Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Todo dia, tardezinha, meu amigo eu vou dizer Todo dia, tardezinha, meu amigo eu vou dizer Quando eu chego do serviço, vou no contexto beber Quando eu chego do serviço, vou no contexto beber Deixa eu beber minha caixada Deixa eu beber minha caixada Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Tô descendo no abaixo, meio de copiado Quando eu chego do boteco e o boteco está fechado O dom do boteco diga que eu não vou vender fiado Deixa eu beber minha caixada Deixa eu beber minha caixada Enquanto eu bebo a minha tristeza passa Enquanto eu bebo a minha tristeza passa O barulho dele do sapo está de medo não O barulho dele do sapo está de medo não